Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam todos bem. Hoje venho-vos mostrar a minha coleçãozinha de glosses. Eu gosto muito de comprar glosses, desde sempre, acho que me lembro que eu gosto muito de glosses. Acho que gostava até alguma altura, gostava mais de glosses do que propriamente de batons mesmo. E então agora tenho uns quantos na minha coleção, tenho várias marcas. Então decidi mostrar-vos, eu agora proximamente também estou a tentar organizar as coisas. Vou tentar mostrar-vos a minha maquilhagem, se fazer um tour pela maquilhagem. Também são vídeos que eu gosto de ver, portanto também queria fazer para vos mostrar. Mas vou já mostrar-vos aqui alguns, portanto os glosses, uma partezinha assim da minha maquilhagem. Tenho alguns, como digo, não são também, não são muitos. Já tive, acho que já tive mais até, mas também foram terminando alguns. E quero comprar também outras marcas e isso. Portanto eu uso, basicamente não é para ficar guardado nem nada, uso bastante, dou bastante uso. Uso agora mais em casa até do que na rua, mas é só por causa desta fase agora, não é, que temos que andar de máscara. Então o gloss tem uma tendência às vezes a colar um bocadinho mais ou qualquer coisa. Então tenho evitado, quando saio, não é, com máscara, que é sempre, usar gloss. No entanto, continuo a comprar, gosto e acho que fica sempre bonito um brilhozinho assim nos lábios, seja de cor for, fica sempre bonito. Então, vou começar. Eu tenho, então, aqui uns que eu até já tenho um vídeo no canal sobre eles, em que mostro as cores todas que tenho. Eu guardo, há uns que guardo, assim, naquelas caixinhas de acrílico, não é? E outros eu guardo, assim, em bolsinhas, dentro das gavetas, depois do móvelzinho que tenho para a maquilhagem. Tenho aqui uma bolsinha que é da Kiko e pus estes, os que tenho da Kiko, da gama Hidragloss. Portanto, os Hidragloss da Kiko, eu tenho vários, tenho aqui, mas como digo, tenho um vídeo mesmo com eles todos. Se quiserem procurar no canal, em que mostro, mesmo todos estes, desta gama específica Hidragloss da Kiko. Portanto, eles são assim, vou-vos mostrar. Este aqui é o número 23, é assim um fúxia. Eles realmente têm muitos, mesmo muitas cores, abrange, acho que as cores todas. É assim mesmo fúxia, não é verdade? Mas como é glosse, parece muito intenso aqui, assim, no frasquinho, não é? Mas depois, nos lábios, não vai ficar tão intenso, porque é uma textura glossa, ou seja, é transparente, não é verdade? Vai ficar transparente, com um brilhinho só rosa, rosa forte. Portanto, tenho este, que é o 23. Tenho, aqui assim, vou-vos mostrar o 17, que são, assim, estes tons mais, assim, beiges, que eu gosto bastante em glosse. Por acaso, os tons beiges, eu tenho uma grande tendência a comprar em glosse, já vão ver aqui pelos que eu tenho. Tenho muita tendência a comprar glosses em beige, com brilhinho ou sem brilhinhos, portanto. E tenho tendência também a comprar aqueles transparentes, sabem? Mais pó branco, que são só, assim, transparentes, nacarados. Outros que têm um azulado, aquele branco que parece que tem um undertone azulado ou rosado. Tenho muita tendência nessas cores de glosse, nas marcas. Este, por exemplo, aqui é o 16, é assim, mais alaranjado. Eu tenho os todos, os glosses, eu tendo a tê-los todos direitinhos. Mesmo aqui na bolsinha, eu tenho os todos, assim, direitos. Não sei porquê, acho que são capazes de se conservar melhor. Então, tenho, assim, também tenho tons rosinha claro. Este é o 28, hidraglosse, 28. Tenho o 20, que é, assim, beige, novamente. Portanto, tenho muita tendência nos beiges. Gosto também muito de dourados. Sabem aqueles tonzinhos dourados, claro? E é um bocadinho de bronze. Este é o 18, também, hidraglosse, da Kiko. Tenho laranjas, também gosto de laranja. Este é o 14, da Kiko. O 27, que é um dos meus preferidos de todos, da Kiko. Este é, assim, aquele tom lilás clarinho, que dá só quase um brilhinho lilás. Muito bonito. E é todo irisado. Tenho o 29, que é, assim, mais roxinho. Para agora, para esta época da Páscoa. Eu tenho tendência, nesta época da Páscoa, a ir buscar vernizes, batons, glosses, roupa. Assim, para lilás e roxo. Portanto, até se cá, vou usar agora este, proximamente. E tenho, também, aqui o 26, que é, assim, também, tom rosinha claro. Portanto, guardo-os, assim, nestas bolsinhas, quando não estão no expositorzinho de acrílico. Tenho uns, também, no expositor de acrílico, que são os que eu tenho, assim, mais a uso, ou que seleciono, que quero usar. Se não, utilizo, assim, estas bolsinhas. Esta é da Kiko, é de uma coleção da Kiko. Depois, tenho, também, e utilizo, também, outra maneira de os ter expostos, que são estas caixinhas, assim, que têm tampinha. Eu tenho esta, comprei da Zara Home, é assim, portanto, e, assim, tenho duas, até, utilizo, tem duas ou três? Tenho três, porque tenho uma, também, utilizo estas caixinhas, também, por pôr os algodõezinhos de bolas, para tirar o verniz. Também, utilizo este género de caixinha, portanto, é de acrílico, não é? E tenho, assim, direitos, tenho, assim, todos direitos, porque já não tenho espaço para os ter todos naquelas, dos expositorzinhos de acrílico. Tenho todos, assim, direitinhos. Utilizo esta, assim, e aqui misturo algumas marcas. Vou-vos mostrar, até, as marcas tenho, por exemplo, da Kiko. Tenho, também, para além dos Hydra Gloss, também gosto desta gama, assim, que transformam em gloss. Quando põem esta parte, são aqueles das duas pontas, sabem? Quando, eles chamam-se, eu penso que eles chamam-se Unlimited Double Touch. E, então, quando têm duas pontas, quando põem este, fica mate, mas quando põem este, põe-se por cima, fica gloss. E, então, acho ótimo estes, têm aqui algumas corzinhas, estão a ver, vou, também, assim, tirando este, que é mais alaranjado, que é o número 108, os outros são tudo tons clarinhos, portanto, são, transformam em gloss. Ficam, assim, brilhantes, lacados. Portanto, têm, assim, este género de cores. Depois, tenho outros, já que estamos na Kiko ainda, vou-vos mostrar outros que tenho, que também gosto bastante, que são os, são gloss, têm, assim, uma textura gloss, mas são mais para o metálico. Portanto, são os metálicos, da Kiko, que têm estes tonzinhos, assim, e são, tem, à mesma, uma textura, assim, um bocadinho, talvez seja menos, menos efeito, propriamente, gloss, do que os 3D, por exemplo. Talvez, um bocadinho, menos, não são tão, por exemplo, com máscara, são mais confortáveis de usar, mas acabam por ter uma textura, também, no género. Depois, passando para, depois, tem vários, também, que vos quero mostrar, que são, da Kiko, de algumas coleções, sabem aquelas coleções limitadas, que a Kiko lança, têm sempre glosses, e eu, mais ou menos, compro sempre um glosses, nessas alturas, dessas, das coleções. Portanto, tenho aqui, vários, de coleções da Kiko. Então, a ver, gosto, assim, estes, estes tons, acho-os muito bonitos, este género de tom, assim, meio, meio bronze, dourado, gosto destes tons. Acho que fica bem, a todo, a cor de pele, fica bem, em todas as cores de cabelos, em todas as maquilhagens. E, depois, tenho, assim, alguns, também, um pouco mais laranjas. Eu, no verão, por exemplo, gosto muito de glosses alaranjado. Tenho muita tendência, também, nos glosses alaranjados. Depois, tenho estes, que foi um dos primeiros, que a Kiko lançou, antes dos 3D hidraglosses. Tenho que comprar alguns, até no Outlet da Kiko, porque eles continuavam a tê-los, mesmo, depois de ter saído, o 3D hidraglosses. Porque, eu compro no Outlet da Kiko, em Odivelas, e eles, realmente, continuam a ter, e puseram, é o Strada Outlet, portanto, eu digo Odivelas, mas, sabem, é o Strada Outlet, que tem uma loja Kiko Outlet. Mas, como eu estava a dizer, portanto, eles continuam a ter, quer dizer, eu não vou lá agora, já quase há um ano, diria mesmo um ano, que não vou lá. Mas, eles tinham estes, e puseram-nos a 1,80€, 2,50€, estão a ver? E eu comprei as corzinhas, os tons, assim, que gostava, meio dourado, meio rosa alaranjado, este, que até é o que eu tenho mais gasto, já tenho outro, até este consegui repor, foi uma cor que eu gostei muito, é o 09, destes, gostei imenso, e então, quando vi que eles continuavam a ter, trouxe outro, portanto, tem outro para abrir, tem vários, aqui, assim, também, este, este tom, portanto, estão, assim, nestes tonzinhos clarinhos, e, como estava a dizer-vos no início do vídeo, os tons brancos, que parecem brancos, não é? Assim, de uma especificação transparente, muito giro, eu tento comprar sempre, e é sempre a primeira cor, às vezes, até que compro, são estas, assim, brancas, parece branco, parece aquele irisado, mais da Kiko, também que comprei no Outlet, tenho estes, assim, estes da Kiko, que são mais pequeninos, que os outros que vos mostrei antes, estão a ver, também, fui buscar os branquinhos, um, este aqui, parecem iguais, só que este tem brilhos para azulados, este tem brilhos para rosados, depois comprei vários rosas, também, e custaram-me ser, este, eu tenho a sensação que este foi um euro, tenho aqui, eu comprei a um euro e meio, e a um euro e oitenta, portanto, aproveitei e comprei estas cores, assim, destes mais pequeninos, depois, outro, assim, clarinho, também, comprei na H&M, não é na H&M, é na Primark, comprei na Primark, comprei a 90 cêntimos, este, assim, também já há mais de um ano, que é assim, também, portanto, são transparentes, este fica completamente transparente, não fica irisado, e dá uns reflexos meio azulados, uns cambiantes, sabem, quando a gente se mexe, fica muito giro, eu até gosto de aplicar, porque isto, os glosses, também, o que tem de bom é que podemos escolher um batom da cor que gostamos, um batom normal, cremoso, até mate, e depois pormos por cima, só o gloss, parece que dá mais enchimento aos lábios, não é, eu utilizo muito isso, faço muito isso, e este dá volume, parece que nota mais volume nos lábios, portanto, ponho, também há quem ponha só, por exemplo, no centro do lábio, um bocadinho de brilho, também fica bonito, também dá uma ilusão de lábio um bocadinho mais cheio, portanto, estão a ver, portanto, assim, este da Primark, gosto dos glosses da Primark, já comprei lá outro também, portanto, acho que até terminei, da Primark, gosto dos glosses, não gosto toda a maquilhagem da Primark, que tenho experimentado, mas os glosses, por acaso, tenho gostado, depois, tenho aqui outros daqui, que também foram de edição, das coleções, não é, também, como digo, compro sempre, portanto, acabo por ter vários, depois, tenho aqui dois que eu gosto muito, da Bourjois, que tenho também já há algum tempo, mas que estão impecáveis e até os uso regularmente, mas são, talvez, os que eu tenho há mais tempo de glosses, mas ainda não os tirei de circulação, porque, realmente, continuo a usá-los e estão ótimos, um deles é um de mentol, é mentolado, portanto, é um gloss transparente, completamente transparente, mentolado, e este, que é todo ele irisado, é todo, fica assim, fica muito bonito por cima de outros batons, e sozinho também dá, é os brancos, como eu os chamo, portanto, que são, dão muito jeito termos na nossa coleção de glosses. Depois, comprei uns também há relativamente pouco tempo, na Primor, a 1€, que são da Revlon, acho que batons, já tenho experimentado vários da Revlon, mas glosses, acho que foi a primeira vez que experimentei glosses da Revlon, gosto, não se mantém muito, muito nos lábios, mas isto também acontece em quase todos os glosses, não é verdade? Não se mantém há muito tempo, temos que reaplicar muito mais do que um batom, mas são confortáveis, não colam muito, nem nada disso, aliás, estes todos que vos estou a mostrar são tudo glosses, que não colam muito, claro que é gloss, vai colar, no entanto, há uns que são assim mais espessos, não sei, em que se nota mais esse efeito assim do colar mais na boca, que incomoda mais, não é? Mas esses, eu quando dou com algum assim, eu ponho de parte, ou dou, ou dei de fora, o que for, porque se não gosto de usar, não vai ficar ali a um canto, que já sei que não vou usar. Já me tem acontecido, até de marcas, às vezes mais caras, por exemplo, já me tem acontecido não gostar, aqui às vezes o preço não quer dizer nada, é uma questão de experimentarmos e vermos se realmente gostamos. Este é da Revlon, portanto, gostei deles, comprei-os numa promoção na Primor, gostei bastante deles, e se eles voltarem a pôr em promoção, sou capaz de comprar até mais cores. Depois tenho também da Chanel, gosto bastante dos glosses da Chanel, acho que são glosses de muito boa qualidade, já tive muitos da Chanel, assim, ao longo do tempo, tenho, de vez em quando, tenho assim, aí daí vou, eu vou especificamente a uma marca e compro, acabo de comprar mais só dessa marca, e isso já me aconteceu com a Chanel, eles custam cerca de 20 euros, não são muito baratos, obviamente, mas são de boa qualidade, portanto, aqui vale a pena, às vezes, investirmos um bocadinho mais de dinheiro, se gostamos mesmo da qualidade. E este, realmente, estes, assim, normais, os normais da Chanel, eu gosto bastante deles, já tive várias cores, neste momento só tenho este, é assim, meio douradinho, é o 118, é assim, meio douradinho, e gosto bastante dele, e quero comprar até também agora, quando terminar aqui mais alguns, não é? Quero comprar mais uns aqui da Chanel, porque, por exemplo, em comparação com, por exemplo, Chanel, Dior ou Lancome, eu gosto mais, dou preferência aos da Chanel, e são quase ou menos todos na mesma gama de preços. Ando a querer experimentar também uns da maquilhagem, assim, destes mais caros, um bocadinho da maquilhagem de Giorgio Armani, também que vi reviews que me pareceram muito bons, os glosses, assim, destes mais um bocadinho de luxo, são estes que têm agora curiosidade de experimentar, mas os da Chanel, digo-vos, podem comprar, há confiança, que são glosses bons, são, gosto, e mantêm-se até um bocadinho mais nos lábios. Depois, tenho também da Too Faced, comprei nos saldos da Sephora, portanto, gosto, gosto dos glosses da Too Faced, já tive outros também, até, e gosto dos glosses, acho que têm cores até muito bonitas na coleção, eu tenho, assim, este, que é, assim, um rosa com uns reflexos, aqui não sei se dá para ver bem, mas tem uns reflexos meio dourados, portanto, gosto bastante deles. Depois, tenho outros aqui, eu tenho outro da Pupa, que é uma marca italiana, que eu também gosto muito, foi das primeiras marcas de maquilhagem, até acho que eu comprei, assim, porque tinham coisas muito giras, assim, mesmo muito apelativas, umas caixinhas vermelhas, muito giras, já tive várias coisas de maquilhagem da Pupa, ando até a querer também reforçar um bocadinho a maquilhagem da Pupa, porque vi que tem coisas muito giras, este é, assim, um douradinho, portanto, um gloss dourado, fica bem com tudo, depois tenho vários da NYX, ou NYX, como queiram chamar, eu digo NYX, tenho vários, comprei vários, assim, destes, são os normais da NYX, mesmo só gloss, portanto, têm, assim, tons mais acastanhados, mais rosados, clarinhos, tenho os tais branquinhos, tenho este, assim, com mais, um bocadinho mais de, parece que tem glitter, mas depois não tem glitter quando aplicamos, ficam mais brilhantes, tenho vários, tenho vermelho, assim, portanto, mas é tudo gloss, também tenho mais avermelhado, assim, mas eu gosto mesmo muito, é dos tons beches, são sempre os meus preferidos, portanto, estou a usar para terminar também, porque também já são os que tenho, talvez, há mais tempo, estes, quero comprar novos, não é verdade? Portanto, também estou, no fundo, a terminá-los, estes, assim. Depois, portanto, estes são todos os da NYX, vamos pôr aqui, assim, depois tenho também uns que uma menina me trouxe, muito gentilmente, quando esteve cá, trouxe-me do Brasil, e mandou-mos, são da Ruby Rose, e gosto muito também. Tenho este aqui, assim, que é daqueles glosses, que se põem por cima de batons, que até alteram um bocadinho a cor do batom, sabem, que são, assim, vermelhos, e tenho este, assim, mais vermelho, e este mais bege, e o que é que eu tenho mais? Deixem-me ver aqui, assim, para vos mostrar. Portanto, estes são da Ruby Rose, gosto muito deles, portanto, se conseguirem encontrar, não é fácil encontrar cá esta marca. Comprei este também na Primor, esta marca, que é a Heart Candy, vem, assim, dentro de uma caixinha, e é, assim, um gloss metálico, este é um efeito metálico, um bocadinho como aqueles da Kiko, também, os metálicos da Kiko, e gosto imenso, e isto custou-me um euro, acho eu, nos saldos, ou foi um euro, ou um euro e noventa, nos saldos que a Primor fez, assim, de maquilhagem, que faz frequentemente, mesmo sem ser época de saldos, é uma questão de estarmos com atenção. Portanto, comprei este da Heart Candy, depois tenho da MAC, ou da MAC, como queiram, também, os lip, eles chamam-se lip glass, tenho este, assim, então, mesmo a terminar, este está mesmo no fim, é, assim, uma corzinha, dá um brilho bonito, gosto também dos lip glosses da MAC, acho que são de qualidade também, tenho estes, assim, que são aqueles que dão para várias coisas, mas eu utilizo para os lábios, vem, assim, em potinhos, são, assim, este, eu uso só nos lábios mesmo, vem tapadinhos, até, assim, este é um rosinha, portanto, dá um brilhinho nos lábios, acho que cola um bocadinho, este aqui cola mais do que estes, assim, em tubinho, no entanto, é mais vibrante também, é muito mais vibrante. Da Nix, ou da Nixon X, tenho também em potinho, não vos mostrei ali, quando mostrei os outros, são assim, em potinho, portanto, também gosto bastante, é, assim, um beijinho muito bonito, ainda estou aqui dois da Kiko, também, de coleções, também, limitadas, portanto, um vermelho e um beijinho, mais, ah, da MAC, também tenho simplesmente o transparente, em besnaga, dá-me para pôr por cima de tudo, portanto, aconselho-vos sempre a terem um transparente, dá sempre muito jeito. Tenho aqui da Dior, também, também gosto dos glosses da Dior, eu tenho este, assim, em potinho, é um tomzinho, assim, alaranjado com uns reflexos dourados, gosto bastante, também, podem aplicar com pincel, se não quiserem, irem, mesmo com os dedos, não é, contaminar, mesmo que tenham as mãos limpas, não é, há pessoas que não gostam, de pôr os dedos no produto, podem com um pincelzinho, é o que eu faço, também, e fica, e fica ótimo, e tenho também da Model Zone, comprei dois, também, nos saldos da Primor, exatamente, tenho aqui dois, assim, os tonzinhos, não sei se conseguem, assim, ver, os tons vencer aqui, assim, portanto, tenho estes dois, da Model Zone, e, acho que, todos os que tenho agora, assim, pois tenho outros, a uso, tenho também a uso, mas são, iguais a estes, portanto, são, às vezes, tenho já backup, de algum que gosto, e, então, esses tenho, então, como digo, nos positores, de acrílico, e pronto, os glosses, acho que vos mostrei todos, agora, vou comprar, quero comprar outras marcas, também, como vos digo, as cores, eu, mais ou menos, ando sempre, nos transparentes, nos alaranjados, nos bejes, nos dourados, e bronzes, ando muito, neste género, de tons, e rosinhas, clarinhos, também, portanto, e, às vezes, esporadicamente, ou numa promoção, ou assim, compro mais vermelhos, roxos, portanto, assim, não tenho medo de cores, na maquilhagem, eu não tenho medo de cores, portanto, acabo por usar, de tudo, um bocadinho, espero, então, que tenham gostado, encontramos, então, amanhã, com mais um vídeo, e agora, aproximadamente, eu vou vos mostrar, também, a maquilhagem, assim como tenho organizado, isso, eu estou a tentar organizar, para então, melhor, para vos mostrar, espero, então, que tenham gostado, obrigado por terem assistido, encontramos, amanhã, com mais um vídeo, beijinhos! E aí